Olá pessoal do YouTube, Luiz aqui na área trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal E galera, do vídeo de hoje a gente vai tá reagindo ao rap do Bad Ben, do canal do Papéis da Batata Então, mano, saiu aí um rap de um dos personagens que eu acho que a galera não esperava que fosse ter Até porque, pelo que eu sei, o Bad Ben, ele não tem uma história muito complexa no universo de Ben 10 Home Universe Então, eu acho que... eu não esperava, cara, eu não esperava que fosse ter um rap dele E... muitos de vocês também não esperavam, tenho certeza disso Mas saiu, cara, meu cabelo escureceu e já tem como, já tem como aquela referência pica do rap do Omniverse bolada Porque, cara, isso que eu adoro nos raps do Papéis e do Iron Man, sempre tem aquela referência encaixada Que é o que todo mundo curte, véi E principalmente eu, mano, adoro caçar referência Quando eu não pego a referência eu fico meio bolado, eu me sinto meio mal Então vamos ver, né, mano, impossível eu não pegar porque já tem logo no título Desculpa aí, eu tá com uma cara meio de morto, rapaziada, eu acabei de acordar Eu acabei de acordar e já vim gravar o react pra vocês, né Eu não consegui gravar ontem quando saiu porque eu fiz live, beleza A gente tava em live e acabou que eu não consegui fazer E eu não queria fazer em live o react, eu prefiro fazer em off, tá E já vou deixar claro pra vocês, a única coisa que eu vi sobre esse rap aqui foi uma reedit, beleza Foi uma reedit, eu nem sei se era do refrão ou se era da ponte Não sei, cara, só foi uma reedit que eu vi, nada mais E a gente vai ver o rap inteiro agora, beleza Já tô falando pra vocês, pra ser sincero com vocês, mas não vou ficar escondendo nada não Então vamos lá, vamos reagir agora Lembrando, se inscreve aí no canal pra me ajudar a pegar 20k de inscritos até o final do ano Por favor, me dá essa moral, cara, te peço demais pra você se inscrever aqui no canal A gente faz live todos os dias, principalmente agora, nessa semana que vai ter feriado e tal Só vou fazer bastante live Então, mano, a gente vai jogar bastante coisa, principalmente que a gente tá no mês do terror Eu vou tentar jogar bastante game de terror aqui no canal, beleza? Então vamos lá, rap do Bad Ben, Ben 10, meu cabelo escureceu e play Peraí, na verdade, eu não sei se o som tá bom Só vou dar uma olhada no som rapidinho, chat Mano, eu tive até que entrar em outro rap aqui pra testar o som, mano Justamente pra não pegar spoiler Então, mano, ó, o som tá maneirinho Depois, se tiver zoado, eu arrumo na edição, mas só pra deixar o básico do básico E... só bora, né E eu falei chat, eu esqueci que eu não tô em live Desculpa, é que eu tô acostumado a fazer live aí Ignora, hein Vamos pro rap Letra por Tom da Batata Edição do Derpim Edição do Zenou também Guitarras do Silvério e Simeone Caralho, mano História original por Tom Papais da Batata É, né, eu vi que o Tom que criou essa história Bitch, Mix, Master e Voz era o Master Bora Caralho 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 É, mano, o Ben ele tinha tudo pra ser um vilão, né, cara Caralho Caralho Que chama lindo, mano Parece um chamito, né Quando ele fica doente Olha, mano A explosão que eu criei Olha, mano Caralho 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 Mano Mano O Iron Cut é demais, mano Que esse relógio criou E a sua arma De Omnitrix chamou Você não vai tirar aquilo que faz eu me sentir alguém A Edição tá perfeita, velho Caralho Caralho Olha esses quatro braços, irmão Nossa Senhora Que foda, mano O meu relógio melhorar Algumas semanas Uma nave no céu Como se a creve interromper a minha paz Azimuth me contou Que você é um tal de vilcar Nossa, mano Que da hora, velho Caralho 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 Que perfeito Ô, louco Nossa, que arte linda Que arte linda é essa, hein Mentira Referência ao rap do Albertinho, mano Não tô botando fé Caralho Caralho Que show Que show a referência, hein Você quer vingança Você quer vingança Seu relógio descarregou Não tem mais Essa arte aí do Omnitrix Não teve em algum outro rap Se eu não me engano Caralho, mano Se a sociedade não quer se aceitar Eu não tô lembrando dessas cenas, velho Será o meu fiéis Eu consigo ser bem Mano Mano, esse refrão é lindo Puta que páreo Repia até os cabelos do cu, mano Meu Deus Ó, agora voltou pro Omniverse Será que vai ter a referência? Tem que ter, né Pelo amor de Deus Ah, destruição Filha da mãe Ele sempre muda, cara Ah, isso é bom Mas é Quando você vai cantar Aí você erra Muito foda Pra caralho Gostei demais, velho Mano, simplesmente O Papyrus Tá de parabéns Por ter criado essa história Eu tenho certeza Que se essa fosse uma história Que fosse pro próprio desenho Eu acho que ia ficar fenomenal, mano Que história incrível, velho Na moral O Papyrus Ele tem um dom Pra criar letra E ele é muito criativo, cara Que sensacional Eu achei isso magnífico Essa história ficou muito bem feita O Iron na voz, né Sendo bem Como sempre aí, né Ele sempre é os Bands Cara, eu acho que encaixou demais A edição também ficou perfeita Eu adorei algumas artes aí Eu adorei a edição no geral Mas teve algumas artes aí em específico Que eu gostei demais Como essa daqui, por exemplo Deixa eu pegar aqui, ó Cara, essa arte Essa arte eu achei que ficou linda, linda, linda Ficou muito boa E teve outra aqui com quatro braços Com uma cara meio de psicopata Tá mais pra trás aqui Eu acho que eu não vou achar agora Ele tá Tá, é um pouquinho mais pra trás Um pouquinho mais pra trás Aqui, aqui Tá, eu não vou encontrar Mas vocês viram, né Na hora que eu tava reagindo Eu comentei até O quatro braços com cara de psicopata Eu achei que ficou muito irado, mano Ficou muito foda O Derpinho e o Snow Mandam demais na edição, cara Quando os dois se juntam O bagulho sai perfeito Magnífico, mano Magnífico demais E espero muito que vocês tenham gostado Do react, rapaziada Eu acho que Foi uma boa história Que o Tom criou pro Bad Bane, né, mano Como ele mesmo falou O Bad Bane Ele não tinha uma história Muito bem desenvolvida No... Na história original, né, cara No Homem Aniversário Original E eu curti demais Eu curti demais Ficou perfeito E... Só pra comentar aqui Só pra complementar Todo... Todo esse... Essa parabenização aqui O beat, velho Que beat foda, mano As guitarras do Silveiro e Simeone Sempre incríveis Na moral Ficou muito bom Espero muito que vocês tenham gostado Do react, rapaziada Acabei de acordar Então peço perdão aí Pela minha cara E... É isso aí Lembrando que o link do rap original Vai tá na descrição O canal do Papaias Vai tá na descrição aí também Corram para assistir Esse rap Que tá sensacional, beleza Se inscreva aqui no canal também Pra me ajudar a bater 20k de inscritos, beleza Tamo junto É nóis Valeu E vou finalizar Com essa arte incrível Que pra mim É uma das minhas favoritas Aqui do rap Tamo junto É nóis Valeu E eu adorei também A referência ao rap Do Albertinho, hein Foda demais É isso aí É nóis Um grande abraço Valeu Fui Fui